Oi pessoal, de uns tempos pra cá, muita gente trocou o Word pelo Google Docs. Primeiro, porque ele é gratuito e depois, por causa da praticidade de poder compartilhar documentos que podem ser editados por várias pessoas ao mesmo tempo e por aí vai. Acontece que na correria do dia a dia, a gente acaba se esquecendo que existem algumas funções que ficam até meio escondidas, mas que ajudam a melhorar muito a experiência de uso do Google Docs. No vídeo de hoje, eu vou mostrar pra vocês alguns truques e funcionalidades pra deixar o Docs ainda mais completo. E no final, tem uma dica bônus, super bacana, sobre uma nova função do Google Chrome. Tudo isso, depois da vinheta. Bom, se você ainda não é inscrito, vamos aproveitar o comecinho do vídeo pra se inscrever aqui no canal e ativar o sininho das notificações, porque tem conteúdo novo por aqui, pelo menos duas vezes por semana, hein, pessoal? Já são quase 300 vídeos. Então, com certeza, um desses daqui vai te ajudar. Não me diga! Bom, pessoal, então hoje eu quero mostrar pra vocês algumas funções que estão escondidas aqui dentro do Google Docs. Muita gente não percebe, mas elas podem ajudar muito na hora da produtividade, né, quando você precisa realmente utilizar o Google Docs no seu dia a dia. A primeira delas é a digitação por voz. Às vezes você precisa digitar um documento, esse documento é muito grande, então se você não estiver preocupado com a estrutura, né, porque, apesar de ser bem preciso, esse sistema, ele não é infalível, então você pode utilizar a digitação por voz pra facilitar a sua vida. Como é que você faz isso? Você vai vir aqui em Ferramentas, escolher a opção Digitação por Voz. Aqui você pode selecionar qual idioma você quer utilizar. Eu vou colocar aqui o Português do Brasil. E pra começar, é bem simples. É só clicar aqui no botão, e aí, quando você começa a falar, automaticamente, tudo que você está dizendo aparece escrito aqui no seu Google Docs. Isso facilita muito, principalmente se você precisa digitar documentos muito grandes no seu dia a dia. Outra função muito interessante que acaba facilitando a sua vida, porque economiza muito tempo, é que você pode criar documentos aqui no Google Docs utilizando a barra de pesquisa. E é bem simples fazer isso. Você vai abrir uma nova aba, e aqui você vai digitar simplesmente doc.new. E vai clicar na tecla Enter. E pronto, automaticamente, você já tem aqui um documento em branco pra você começar a usar. Outra coisa interessante que muita gente não sabe que existe aqui dentro do Google Docs, é uma integração com o próprio Google. E como é que você faz pra integrar esses documentos? Basta você vir aqui embaixo, nesse botão, onde está escrito Explorar, e clicar. Olha só, ele vai abrir essa barra de pesquisa aqui, e é como se você estivesse utilizando o Google fora do Docs. Só que a diferença é que você pode fazer a sua pesquisa sem ter que sair do seu documento. Então, se você quiser pesquisar um item qualquer pra inserir aqui no seu documento, basta você vir aqui, digitar o que você quer, clicar na tecla Enter, aí você vem aqui no item Web, você tem tudo sobre elefantes que você pode inserir aqui no seu documento. Se você clicar em imagens, são várias imagens que ele traz aqui, aí basta você clicar, e depois inserir essa imagem aqui no seu Docs. Depois que ela estiver aqui no documento, aí você pode redimensionar e editar da forma que você quiser. Ou clicando aqui em Drive, você tem acesso a todo o seu Google Drive. E aí, se você quiser acessar algum desses documentos, basta você vir aqui, clicar sobre ele, e aí você já tem acesso a esse seu documento, sem precisar sair do seu Docs original. Então, essa função é muito útil, porque ela concentra todos os recursos do Drive num único lugar. E o que é melhor, você não precisa sair do seu documento. Uma outra coisa que eu quero mostrar aqui pra vocês, é que você tem a função de comparar documentos aqui dentro do Google Docs. E essa é uma função muito útil, porque você pode revisar e fazer também algumas análises de plágio, pra ver se ninguém copiou de ninguém. Então, pra ter acesso a essa função, você vai vir aqui em Ferramentas, e aí você vai escolher essa funcionalidade, Comparar Documentos. Olha só. Aí você vai selecionar aqui o documento pra comparação, pra quem você quer atribuir as diferenças, e se você quer ou não, incluir comentários no documento solicitado. Aí basta você clicar aqui em Comparar, que ele vai fazer essa comparação automaticamente, e você vai poder identificar quais são os pontos que estão iguais nos dois documentos. Se você precisar traduzir arquivos inteiros, isso também é bem simples de fazer. Então vamos supor que você tenha aqui um documento que você queira traduzir totalmente, aí você vai vir novamente aqui em Ferramentas, e escolher a opção Traduzir Documento. Aqui você vai escolher o idioma, então esse texto aqui eu quero traduzir para o inglês, aí você vai dar um título pra essa sua tradução, e depois basta clicar aqui no botão azul pra traduzir. Ele vai gerar um novo documento, e aí você tem aqui a sua versão totalmente traduzida, com aquele idioma que você escolheu. Outra função que você pode utilizar aqui no Google Docs é a inserção de caracteres especiais. Então você vai vir aqui em Inserir, aí você vai escolher Caracteres Especiais, e aí aqui você tem uma lista completa, com setas, matemática, diversos, símbolos musicais, estrelas e asteriscos, emojis, enfim, você pode escolher alguns desses caracteres especiais aqui, se você precisar inseri-los no seu texto, aí basta clicar sobre ele, que automaticamente esse caractere é inserido aqui no seu documento. Aqui você tem alguns caracteres especiais de pontuação também, então se você estiver escrevendo um texto em espanhol que precisa dos símbolos invertidos, então você pode simplesmente clicar sobre ele e adicioná-lo ao seu texto. Olha só que bacana, você não precisa aprender nenhum comando específico aqui no seu teclado. Bom pessoal, a dica bônus que eu quero mostrar pra vocês agora é com relação ao Google Chrome, que vai facilitar muito pra quem faz pesquisas na internet. Então a primeira coisa que vocês precisam fazer é entrar aqui no seu Google Chrome, ajuda sobre o Google Chrome, pra ver se você está com a versão atualizada, porque com as versões anteriores, você não vai conseguir fazer isso. Se estiver aqui Chrome atualizado, ok, você já pode partir pra essa dica, senão ele vai fazer a atualização automaticamente. Então vamos supor que você queira fazer uma pesquisa nesse texto aqui. Aí você quer destacar essa parte aqui do trecho que você está pesquisando. Então você vai selecionar essa parte, vai clicar com o botão direito do mouse e escolher essa opção aqui, copiar link para o conteúdo destacado. Feito isso, aí você vai compartilhar esse link com alguém e olha só o que vai acontecer. Eu vou abrir aqui uma janela anônima, vou clicar aqui na barra de pesquisa e vou dar um Ctrl V pra colar aquele link que eu acabei de copiar lá no meu texto. Então quando a pessoa receber esse link lá na casa dela, basta ela clicar no link, que olha só que bacana, ela vai ser direcionada exatamente para aquele ponto que você destacou durante a sua pesquisa. Então, se você tem um texto muito longo e você quer que a pessoa vá direto ao ponto que você quis destacar, basta você selecionar o texto, clicar com o botão direito do mouse e escolher a opção copiar link para o conteúdo destacado. Aí, quando você compartilhar esse link com essa pessoa, ela vai clicar sobre ele e aí ela vai ser direcionada exatamente para aquele ponto que você escolheu. Então esse é um recurso muito útil porque se você tem um texto muito longo e não quer que a pessoa simplesmente acesse a página original e encontre aquilo que você quis compartilhar, a pessoa virá exatamente naquele ponto porque você escolheu essa opção de compartilhar um link que se referia exatamente àquele ponto que você estava pesquisando. E aí, você já conhecia essas funções? Se lembra de mais alguma que ficou de fora dessa lista? Conta para mim aqui embaixo nos comentários. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de compartilhar esse vídeo com os colegas. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários que se eu souber, eu respondo rapidinho. Combinado? Aproveita esse tempinho agora para escolher um dos vídeos que estão aparecendo aqui na tela e eu te vejo na próxima. Tchau, tchau!